Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live do TEI Online. Bom dia, Thiago, Priscila, Zé Pequine, do FabLab. Bom dia, Ana, gestora do TEI, a cidade de Tiradentes. Daqui a pouco o pessoal vai apresentar um pouquinho aí o FabLab, que fica ali no CFCCT, junto ao TEI, como que ele pode ser uma ferramenta importante aí para os empreendedores. Porém, antes de eu passar a palavra para o pessoal, eu gostaria de deixar aqui alguns recadinhos. Então, para quem não conhece a ADESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. A ADESAMPA é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município de São Paulo e é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo e desenvolvimento local da cidade. Bom, o TEI é um dos programas da ADESAMPA, é um programa de co-workings públicos municipais. Nós temos aí 10 unidades espalhadas pela cidade de São Paulo, dentre elas o TEI é a cidade de Tiradentes, ali na zona leste de São Paulo. Bom, todos os TEI estão operando aí com um escame um pouco mais reduzido, devido às medidas de isolamento, porém, toda a programação do TEI está acontecendo online, então, diariamente, todos os gestores do TEI estão aí preparando uma programação recheada para os empreendedores. Bom, dois recados importantes, o TEI está com três editais abertos de concursos de gestão, de gestores de espaço, então, se você tem experiência, quer saber um pouquinho sobre os editais, a gente vai deixar o link aqui nos comentários. E, além disso, a ADESAMPA continua fazendo atendimento remoto ao MEI, então, se você é MEI, precisa tirar alguma dúvida, precisa de alguma orientação, a gente também vai deixar os contatos de telefone e de e-mail, para você entrar em contato com os atendentes da ADESAMPA. Bom, Ana, Priscila, Thiago, Jaque, muito obrigada pelo convite, espero que o pessoal aproveite muito a apresentação do espaço. Muito obrigada, viu, gente? Aproveita aí. Bom dia. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, para quem está aqui com a gente, já tem umas cinco pessoas acompanhando a gente aqui, que maravilha, espero que chegue mais, porque hoje a gente vai fazer uma apresentação muito bacana de um projeto que poucas pessoas conhecem, não é só na cidade de Tiradentes, mas poucas pessoas conhecem dos laboratórios digitais, que são os Fabianos, né? São espaços de fabricação e laboratórios digitais gratuitos, espalhados dentro de equipamentos públicos, para atender as pessoas que querem elaborar os seus projetos, fazer as suas, confeccionar os seus mobiliários, e muitas vezes utilizar esse espaço para auxiliar na sua geração de renda. Então, por exemplo, você tem impressora 3D, você tem corte a laser, você tem computadores para fazer o seu projeto, e isso está do lado da sua casa e você não acessa. E a gente trouxe essa atividade de hoje justamente para a gente começar a desvendar o que tem dentro dos nossos territórios e que a gente não explora e que faz parte do nosso uso diário praticamente. Ou seja, aquilo que a gente deu imposto, tem de volta. Então, o FabLab, assim como o TEIA, é uma ação de política pública dentro do seu bairro, dentro do seu território, acesso gratuito para você usufruir desse espaço. Então, a gente está com toda a equipe aqui, da unidade de cidade de Tiradentes, que vai explicar, mesmo em momentos de pandemia, se está aberto ou se não está, como que você faz para utilizar, o que que você pode utilizar dentro desse espaço. Eu, sinceramente, sou fã desse espaço. Eles são os outros caminhos. Nós do TEIA, Cidade Tiradentes, e Cabela, Cidade Tiradentes, nós estamos dentro do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Esse espaço gigantesco, maravilhoso, do lado da sua casa, que tem tantas coisas lá dentro para você utilizar. Tem o telecrito, tem a biblioteca. É, obviamente, que agora, com a pandemia, a gente tem a questão das restrições. Mas o TEIA, o FabLab, o Telecentro e o Centro de Formação Cultural, eles estão funcionando com medidas restritivas para te atender. Então, tem várias coisas acontecendo dentro do Centro de Formação Cultural. E hoje, a gente começa aqui apresentando o FabLab, que é um super parceiro aqui, junto com o FIM. Eu quero fazer algumas apresentações para complementar o que a Jéssica apontou aqui, dos TEIAs, que antigamente eram só cinco TEIAs, então ficava tão fácil de apresentar. Agora são quase 20. Então, a gente fica assim, uau! E que bom que são quase 20. Significa que os nossos impostos estão sendo devolvidos através desses serviços. E que a gente pode acessar a hora que a gente quiser. Isso que é bacana. E daqui a pouco eu volto a falar com a Jaqueline, com o Tiago e com a Priscila, justamente para se apresentar. Como vocês viram, a Jéssica falou que está aberto o editais de três TEIAs. O TEIA de Cidade Tiradentes, o TEIA de Santo Amaro e o TEIA do Centro. Os editais, eles estão abertos e vão às inscrições até o dia 7 de fevereiro. Certo? Então, se você é uma empresa ou um órgão que queira gestar e operacionar esses três TEIAs, um desses TEIAs, por exemplo, de repente você... Ah, eu tenho uma organização que eu quero. Então, você fique à vontade para você concorrer. Eu sou Ana Paula, gerente do TEIA Cidade Tiradentes, que está aqui na Zona Leste, e eu faço parte da equipe do Empreende Aí, uma escola de negócios na periferia, para a periferia. E o Empreende Aí, ele gesta e operaciona o TEIA Cidade Tiradentes, Santo Amaro, Heliópolis e Butantã. E aí você tem o pessoal de Taipas, que gesta e operaciona o TEIA de Taipas. Você tem o pessoal do TEIA Centro, que é gestado e operacionado pelo pessoal do Cielo. E tem o Teia Maquera, que é gestado e operacionado pelo pessoal da Imperifa. E você tem o TEIA de Jaçanã, o TEIA de Parelheiros, e o TEIA Jardim Edite, que é gestado e operacionado pelo pessoal da Nova TC. O que eu queria, inclusive, já falar para vocês que estão aqui nos prestigiando, é uma outra questão. Antes, eram poucos TEIAs. Então, a programação ficava mais reservada na parte da tarde, na parte da noite. Com mais TEIA entrando, a grátis estava ficando cheia. Então, você tem programação de manhã, à tarde e à noite. Então, sempre dê uma passadinha aqui, de segunda a sexta-feira, e muitas vezes até no sábado, ou pelo menos de segunda a sábado, para ver o que está rolando de programação aqui, que tem tudo a ver com geração de renda, fomento ao empreendedorismo, espaço empreendedor, em várias áreas. Então, toda vez que você quiser saber de algo do empreendedorismo, entra aqui na página da Desampa, verifica, porque agora você vai ter programação manhã, tarde e noite, porque cada vez são mais TEIAs, e tendo mais TEIAs, mais programação online. Ok? Então, assim, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí. Dá um salve aqui para a gente, dê um bom dia, porque eu estou estreando pela manhã, porque eu fiz live ainda de manhã. Quem me conhece aqui do TEIAs e da Tiradentes, já está acostumado comigo à tarde. Toda terça-feira à tarde, a minha cara preta está lá. Mas é a primeira vez que eu estou de manhã. Então, quem está aqui nos assistindo, dá um like aqui para a gente, dá um bom dia. Oi, Ana, estou aqui. Bom dia. Como é que você está? Ou só bom dia. Porque a gente gosta dessa troca, porque a gente faz isso. Toda essa programação que a gente traz aqui para vocês na página, é diretamente para você, porque você é o que faz a gente se motivar a trazer maiores informações para poder te auxiliar. Certo? E se você puder, por gentileza, dar um salve aqui para a gente, a gente vai ficar super feliz. Logo em dia, você vai colocar os editores de cada TEIA, Centro, Cidade Tiradentes e Santo Amaro, para você obter maiores informações, e os contatos do TEIA Cidade Tiradentes. E a gente não pode deixar de não falar sobre as medidas protetivas. Então, eu vou conversar aqui um pouco com meus convidados, como é que estão para eles a sensação dessas medidas protetivas. Chegou a vacina? Chegou a vacina. Chegou para todo mundo? Não chegou para todo mundo. Quando todo mundo vai tomar? Talvez no final do ano para o começo do ano que vem. Então, continuamos com as medidas protetivas. Nós estamos sem máscaras, porque cada um de nós estamos em casa. Então, por isso que nós estamos sem máscaras. Se nós tivéssemos o nosso espaço de trabalho, nós estaríamos com máscara. Então, continuo, continuar. Questão de lavar as mãos, o primeiro M, utilização das máscaras, segundo M, e medida de distanciamento, terceiro M. Tem que continuar, gente. Não sei se vocês estão sabendo, teve algumas variantes. São Paulo já está apresentando 21 as variantes da questão do coronavírus. Inclusive, uma variante que é de Manaus, já apareceu aqui em São Paulo. Por quê? Porque são pessoas que estão se movimentando, viajando, ficam aí nesse... Então, a transmissão continua. Se não tivermos consciência das medidas protetivas, nem com vacina a gente vai conseguir mudar isso. Então, eu gostaria aqui de ouvir um pouco da Jaque, essa sensação rapidinha, hein, sobre como é que está o Covid, depois do Thiago e depois da Priscila. Olá, bom dia. Eu sou a Jaqueline Mendonça. Bom, com relação à sua pergunta, Ana, está realmente bem complicado. Isso impede que a gente saia de casa com mais liberdade, de fato, porque o medo e a insegurança de pegar esse Covid e vir a óbito é muito grande. Até porque a gente está vendo aí nas redes sociais, está vendo na mídia televisiva que tem muito mais pessoas morrendo nessa segunda onda, inclusive pessoas que eu conheço. Então, eu estou me guardando. Obrigada, Jaqueline. É isso mesmo, né? Porque essas novas variantes, elas têm um poder maior ainda de contaminação. E por que se chamam variantes? Porque ela vem, se contamina, aí ela vai se adequando às mudanças de clima, a tempo e tudo mais, ela se potencializa, ela cresce. Thiago, e você? Rapidamente, qual é a sua impressão? Bom dia, sou o Thiago, né? A minha impressão, Ana, que é o seguinte, tem uma preocupação de contrair essa doença, né? Apesar da gente ser jovem, a gente tem essa preocupação. Mas a maior preocupação, no caso, é o tratamento, né? Que na região que a gente mora aqui, a gente sabe que os hospitais estão super lotados, que no dia a dia comum a gente já não era atendido, né? Já era aquele chá de cadeira que a gente tomava. E agora, então, com esse caos total, eu imagino como deve estar, né? Os hospitais, né? Por enquanto, não passei na frente de nenhum e não sei como é que está, né? Mas eu imagino que não esteja nada fácil. Então, a preocupação maior ainda é, tipo, a contrair agora para se tratar como faz. Entendeu? É verdade, Tiago. Na verdade, aqui em Cidade Tiradentes, a UTI já está lotada, novamente. A gente teve um momento que ficou esvaziada, mas agora, saiu a semana passada, a UTI do Hospital Municipal aqui de Cidade Tiradentes está lotada novamente com o número de contaminados e cada vez chegando mais pessoas ainda. Priscila, qual é a sua impressão, por gentileza? Bom dia, gente. A impressão é, assim, quando a gente vai no mercado, ônibus, ainda está todo mundo usando máscara, mas na rua, não. Então, às vezes, é muita impressão de, parece que não vai chegar aqui, como a gente está bem afastado do centro, não sei se as pessoas têm muito essa sensação, ah, não, está mais rodando no centro lá, a gente está longe do aeroporto, tudo. Mas, eu moro em Itaquera, perto da minha casa tem muito lugar que a noite está cheio. A noite tem festa, durante o dia tem gente sentada na calçada, conversando. Então, continua preocupante, felizmente. A gente está tentando se cuidar, mas, enfim. Então, inclusive, uma coisa que eu percebi é que as pessoas põem a máscara no braço, vão até o ponto de ônibus, aí quando entram no ônibus põem a máscara, saem do ponto de ônibus, tira como se fosse a regra, só usar dentro do ônibus. Alguns estabelecimentos afrouxaram, então, nem quem está dentro do próprio estabelecimento está de máscara e nem o cliente está de máscara. Então, assim, depois as pessoas, ah, eu quero que volte ao normal, ah, eu não quero lockdown, eu não quero que, de repente, fechem as coisas, mas as pessoas não entendem que as coisas estão acontecendo conforme o movimento das próprias pessoas. se você continua não fazendo distanciamento, não usa máscara, vai ter que fazer lockdown ou restringir, porque as pessoas estão se contaminando e não tem ainda imunizante para todo mundo. Eu não consigo entender como é que as pessoas não veem coisas que estão muito óbvias. Então, a gente vai continuar isso em 2021 e as perspectivas, inclusive, de alguns cientistas e médicos é que a gente comece a melhorar a situação se a variante não for muito potente só no meado de 2022. Então, temos mais um ano e meio, ou seja, dois anos e meio que a gente vai ficar desta forma. Gente, aproveitando aqui, vi que tem uma galera que já deu um salve, eu gosto disso, acho isso sensacional. E aí, tem um fã aqui, que eu já vou falar quem é. Jéssica Souza, bom dia, minha linda, muito obrigada de tê-la aqui. Samanta Lopes, olá, prazer estar com vocês, mesmo de longe. Samanta é uma pessoa da tecnologia, uma linda, uma querida, que já esteve por aqui também, já fez uma live, inteligentíssima, sagaz demais, sou fã dessa mulher. E aí, a gente tem aqui uma pessoa que não para de mandar comentários. Quem é? Luiz Otávio Lencar, que é o coordenador aqui do Fab Lab. Ele já colocou aqui, olá, bom dia a todos. Depois ele colocou, salve equipe técnica do Fab Lab Cidade Tiradentes, equipe forte e experiente. Sensacional, hein? Olha, uma rasgação de seda aqui, pelo amor de Deus. Aí a Samanta colocou, aqui em Arturavim, as pessoas nem estão mais usando máscaras, se não vão entrar em um local comercial, é muito descaso consigo e com as pessoas. É isso, né? Ah, eu não vou só ficar andando? Então, não vou usar máscara. A Samanta colocou, acabei de falar com um professor que atua na Coab e ele está internado em estado crítico. Eu, por exemplo, estou com duas pessoas que estão internadas, a minha parceira de trabalho se contaminou. Então, assim, cada vez chegando mais próximo. deixa eu ver que o Luiz colocou mais alguma coisa, não. Tatiane Ramos, a Tatiane é uma super mega empresária aqui de Guaianazes, também uma querida, uma mulher muito show de bola, mora em Guaianazes, as festas não param, as máscaras são suporte para o queixo. Eu também falo, as pessoas colocam as máscaras, mas não utilizam as máscaras. Os hospitais estão lotados, peguei Covid, estou há seis meses na luta diária para respirar como antes. se cuide, pessoal. Tiago Toledo, Suede está na área. Tiago, analista de negócios da DeSampa. Opa, legal. Ana Paula do Carmo, salve Fabilab, projeto maravilhoso. Opa, gostei desse acolhimento do pessoal, sensacional. E aproveitando isso, vou aqui apresentar para as outras demais pessoas que estão, o que é isso? O que é esse Fabilab que esses loucos estão falando? Não estou entendendo nada. Então, eu vou mais ou menos aqui fazer uma introdução. Desculpa se eu engaguejar aqui. O Fabilab Livre São Paulo é uma rede de laboratórios públicos, espaços de criatividade, aprendizado e inovação acessíveis a todos os interessados em desenvolver e construir projetos. Através dos processos colaborativos de criação, compartilhamento de conhecimento e do uso de ferramentas de fabricação digital, o Fabilab Livre traz à população de São Paulo a possibilidade de aprender, projetar e produzir diversos tipos de objetos em diferentes escalas. Os laboratórios são equipados com impressoras 3D, cortadoras a laser, plotter de recorte, frezadoras, CNC, computadores com software de desenho digital CAD, equipamentos de eletrônica e robótica, e ferramentas de marcenaria ferramentas de marcenaria e mecânica. Os Fabilab Livres de São Paulo contam com uma equipe dinâmica que incentiva o aprendizado compartilhado e a criatividade através do fazer, ou seja, mão na massa, realizando cursos e orientando o desenvolvimento de projetos. Bom, gente, eu vou falar mais do meu jeito, vocês já sabem que eu sou povão. O negócio é o seguinte, estou precisando fazer um projeto de uma mesa. Você tem o computador para você desenhar, caso você tenha dúvida, a equipe te auxilia nas suas dúvidas e quando você projeta no computador, você sai do computador para a fabricação no mesmo espaço. O quê? Sim, no mesmo espaço. Aquilo que você teria que levar para alguém fazer para você, você faz isso, mas eu não vou falar tudo porque eu sou péssima nisso. Então, eu vou apresentar um pouco a equipe, que é aqui a Jaqueline, vou pedir para ela falar um pouco quem é ela, onde ela reside, qual a formação dela, o que ela faz dentro da equipe, depois eu passo para o Tiago e aí depois a gente fala com a Priscila, que é a coordenadora desse espaço. Jaqueline, é com você, minha linda. Oi, novamente a todos. Vou me apresentar desde o início, sou a Jaqueline Mendonça, eu tenho 31 anos, eu curso Engenharia Civil na Universidade 9 de Julho e faço Transporte Terrestre na Patec Itatuapé. Bom, minha experiência, dentro do FabLab, a gente ministra workshops, oficinas, a gente orienta projetos de diversas áreas, tá? E além de processos técnicos criativos, então a gente mesmo cria processos dentro do laboratório para alguma função dentro do espaço que a gente está, por exemplo, dentro do Centro de Formação Cidade Tiradentes, enfim, a gente tem também essa autonomia de criatividade. Então, eu sou novinha no FabLab, eu tenho apenas seis meses de FabLab e eu estou amando, gente, era um sonho fazer parte da equipe técnica porque antes eu via os técnicos e eu falava, gente, eu quero ser igual a esse pessoal super inteligente que desenvolve projetos incríveis e agora eu faço parte de tudo isso. Ai, meu Deus, estou feliz demais. Mas eu acho que é basicamente isso e eu sou moradora da Cidade Tiradentes, para quem não sabe, sou periférica com muito orgulho e muito feliz por isso de fazer parte desse projeto do FabLab na Cidade Tiradentes. E em qualquer lugar que me mandar, eu vou fazer da melhor forma possível porque é isso. Vocês viram, né? O pessoal aqui é potente. Bom, eu sou suspeita porque eu sou moradora, atuante e atuo dentro do TEM em Cidade Tiradentes. Então, quem é da Cidade Tiradentes, Zona Leste, a gente é sensacional, a gente tem fibra, a gente tem sangue nos olhos para fazer os negócios acontecer. E a gente gosta de onde a gente mora e a gente faz o negócio acontecer. Quer ver outro que faz acontecer também? Tiagão, fala aí. Olá, bom dia a todos mais uma vez. Eu sou o Tiago, tenho 33 anos. Sou técnico do FabLab e vai fazer cerca de um ano agora. É em fevereiro, completo um ano. Sou graduado em projetos mecânicos. Atualmente, eu faço mestrado em engenharia biomédica com linha de pesquisa em reabilitação, biomecânica e tecnologia assistiva que engloba tudo isso que a gente trabalha no dia a dia que é a fabricação digital. Eu tenho cerca de 10 anos na área de fabricação digital, mas eu era do ramo privado. Agora que eu estou no ramo público que se trata do FabLab, eu percebi que... Eu sempre ouvi falar do FabLab, né? Mas sempre de longe. E olha que eu moro do lado. Eu sou morador da Tiradentes tem 25 anos. Eu vim para cá com 9 anos de idade, né? Sempre ouvia distante FabLab, FabLab, mas não sabia o que era. Aí, uma vez, eu apareci lá como quem não queria nada, né? Vi como funciona o processo e tal, mas ficou nessa. Aí, agora, que eu estou trabalhando lá, eu vejo que a essência do FabLab, né? Que, por si, só é trazer as pessoas que, principalmente da comunidade, que não tem acesso à tecnologia, à inovação, a cursos, a oficinas, é a frequentar esses espaços. porque, como eu estava falando, como eu trabalhei muito em iniciativa privada, o público já é específico para aquilo. É aluno de graduação, da arquitetura, engenharia, e eles, querendo ou não, eles estão pagando por mês, né? As suas mensalidades, eles têm o material que eles precisam estar levando, e a comunidade, se ele, não tem isso, né? O que a gente tem aqui é o céu, uma casa de cultura ali, um centro cultural, mas algo voltado para tecnologia, para trazer, para as pessoas, tanto para o jovem, quanto para o idoso, como para a dona de casa, para todos, é essa visão que eles podem, eles podem fazer o que eles quiserem. Não sabe? A gente pega, a gente ensina, passa, pega na mão, passa a passagem, para quem sabe, quem já tem um conhecimento a mais, beleza, melhor ainda, a gente só orienta, acompanha de longe, e vai complementando a ideia dessas pessoas, moldando, né? A gente também aprende muito, porque tem bastante gente que frequenta o FabLab, que traz uma visão de fora, das dificuldades, do que eles sugerem, ah, poderia ter isso, poderia ter aquilo, a gente acaba essas informações, e acaba passando para a coordenação, que é sempre uma equipe, que a gente age sempre em conjunto, né? Sempre visando os pontos fracos, os pontos fortes, e sempre tentando complementar o nosso dia a dia. Aí a gente conta com a experiência de cada técnico também que, na sua individualidade, tenha a sua experiência, tenha o seu conhecimento específico, no FabLab, você vai encontrar pessoas da arquitetura, da engenharia, da artes, da moda, TI, então é uma equipe multidisciplinar. Então, o FabLab, por sua essência, é a pessoa que consegue fazer de tudo um pouco, exatamente, de tudo um pouco. E a gente está aí, para acolher as pessoas da melhor maneira possível, não paga, é gratuito, não precisa ter esse e-mail, ah, é quanto? Não, não precisa, agenda, manda um e-mail, e a gente conversa, faz uma amizade. E é isso, estamos de portas abertas, claro, não da maneira que gostaríamos, porque é período de pandemia, estamos com horário reduzido, público reduzido, mas estamos funcionando. Só para, sei lá, que a gente vai estar de braços abertos, para quem quiser conhecer, estamos aí. Beleza, Tiagão, beleza. E é isso, o que o Tiago traz. Mas eu queria, antes de ressaltar, também, para a gente também desmistificar essa falta de não valorizar o território onde a gente está. você percebeu que a equipe é feita por pessoas que moram no bairro e são pessoas gabaritadas, ou seja, elas não caíram de plufite dentro do FabLab, elas têm uma experiência, elas têm formação, então, ou seja, o seu bairro é valoroso e quem acompanha as minhas lives sabe que eu falo isso o tempo todo. Nós precisamos sair dessa síndrome de desvalorização do território. Puxa, porque eu moro na periferia, puxa, porque eu moro na favela, puxa, porque aqui não tem nada. eu, por exemplo, moro só seis anos em cidade tiradense, mas eu posso estar muito enganada no que eu vou falar agora. São 15 mil quilômetros quadrados. É uma população gigantesca. Em 2010, no IBGE, era 210 mil habitantes. Eu chuto que hoje a gente deve ser mais de 350 mil. Mas eu acredito numa coisa, eu nunca vi um bairro tão guardecido de espaços e equipamentos públicos. é isso que é interessante. A cidade de Tiradense é o único bairro da cidade de São Paulo que tem dois céus e vai ter o terceiro céu. Ele tem uma casa de cultura, ele tem um centro cultural que abriga o Teia e o FabLab. Ele tem diversos espaços de assistência, de saúde, um hospital, um mercadão municipal. Então, assim, vamos começar a ter um olhar diferente para os nossos territórios. Eles são ricos. Nós que fazemos a diferença para valorizados. Então, a gente tem aqui duas pessoas que atuam dentro do Teia, que são do próprio território. Um mora no Vila Holanda, o outro mora aqui, já que mora aqui dentro, mas para dentro da cidade de Tiradentes, que apesar que, para mim, Vila Holanda e Cidade Tiradentes, eles falam que não, mas para mim é. Até porque é mesmo. Não é uma questão de achar. E são pessoas que moram, que dialogam com o entorno, que conversam com o entorno, que têm informação e estão dentro desse espaço que você pagou pelos seus impostos para ter acesso. Então, é só vir e usufruir. E é mão na massa. Puxa, será que eu posso? Pode. Talvez o que vai acontecer agora é um pouco da restrição por causa das medidas protetivas. Mas nós estamos abertos. O FabLab está aberto de segunda a sábado. Das nove às quinze, você pode ir até lá e utilizar o espaço. Desde que você lave as mãos, passe álcool em gel, use a sua máscara dentro do espaço, mas esses três estão lá para te atender. Então, agradeço a Jaque, agradeço o Thiago, agradeço por vocês estarem aqui. Agora a gente vai ficar com a Priscila para ela dar outras informações aqui, mas gravem o rostinho deles que quando chegar lá você já conversa com esse pessoal que eles são sensacionais. Vou suspeita. Beijo, meus lindos. Muito obrigada. Beijo, Ana. Obrigada pelo espaço aí, pela voz de fala da gente. Gostei bastante de participar. Obrigada. Eu que agradeço sempre. É isso aí, Ana. Precisar, estamos aí. Como sempre. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, a gente continua aqui com a Priscila. A Priscila vai aqui nos auxiliar sobre toda essa questão de desvendar aqui para a gente o que é. Então, eu vou pedir que você se apresente e depois, por favor, faça uma introdução aí do que é, do que a gente está falando sobre o FabLab. Priscila, por favor. Bom dia, novamente, gente. Eu sou a Priscila Corrêa, trabalho no FabLab Tiradentes tem um ano e meio agora. Estou desde a metade de 2019. Eu tenho formação de análise de sistemas e estou... Estudo segurança da informação. Então, é bem diferente já um do outro dentro do mesmo laboratório, né? Já dá bastante diferença. E eu não sou coordenadora, eu sou só mais velha, então, geralmente, eu já acabo tomando muito à frente, né? Porque eu já estou no projeto quase desde que ele começou. Então, o FabLab começou em São Paulo, o FabLab Público, lá em 2015, inaugurou oficialmente em 2016. mas desde 2015 e o FabLab Tiradentes foi o primeiro que abriu. Isso é muito importante. Ele é o maior laboratório da RIT e é maravilhoso o espaço. Você fala, nossa, dá para fazer tudo aqui dentro. Dá para fazer quase qualquer coisa aqui dentro. E é realmente um espaço muito bom e, engraçado ou não, não sei se até por essa pegada, na volta da pandemia, foi o primeiro laboratório que abriu também. Tipo, vamos abrindo aos poucos, sentindo como é que está, né? Para a volta da quarentena e Tiradentes foi o primeiro que abriu. Então, a gente estava com bastante receio. Agora a gente está um pouquinho mais calmo. mas estão trabalhando desde setembro no laboratório novamente. Então, foi mais ou menos a mesma coisa do TEIA. O TEIA voltou a funcionar no dia 9 de setembro de 2020, né? Agora a gente atende de segunda à sexta, das 10 às 14, por agendamento e até quatro pessoas dentro do espaço. Vocês também não é diferente, só que vocês, diferente da gente, vocês vão até sábado, né? Diferente de nós. Então, assim, eu conheço o FabLab, é muito interessante, porque eu estava na inauguração, quando o prefeito foi até lá fazer a inauguração do FabLab, eu fui uma das primeiras a abrir a sala, então eu sei disso. E é muito interessante quando você começa a ter esse olhar voltado para onde você mora, né? Porque é um espaço incrível, dentro da cidade Tiradentes, tem um laboratório de fabricação digital, com uma impressora 3D, corte a laser, e computadores para fazer projeto, é algo que, de repente, era para a gente pensar que só no centro teria isso. Então, nós estamos falando, por exemplo, nós estamos em 2021, mas se eu não estiver enganada, ele foi inaugurado em 2017, não foi? do Tiradentes, ele começou em novembro de 2015, a inauguração, eu acho que foi em março de 2016. É, isso que eu ia falar, isso, não foi em 2016, foi em 2016. Eu lembro que a sala estava sendo negociada pelo Centro de Informação Cultural, e aí ele foi inaugurado em 2016, foi isso mesmo. E foi, assim, um alvoroço, né? Porque mostrou, inclusive, foi feito uma prótese para o bracinho de um menino que mora aqui, que, inclusive, eu também conheço e tudo mais, então foi muito legal. Então, nós estamos falando de 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. Ou seja, dentro de Cidade Tiradentes, você tem um laboratório de fabricação digital há seis anos, gente. Ou seja, já é para a gente usar esse espaço à torta e à direita. A gente fala que a gente não tem nada no espaço, mas tem. A gente fala que não tem nada no nosso território, mas tem. Por isso que a gente está apresentando aqui. Como que está hoje para utilizar o espaço, Precisa? Como que eu devo proceder para utilizar o espaço hoje? No momento, a gente também está com várias medidas restritivas, quem já conhece, eu também tenho várias pessoas aqui comentando no Facebook. Samanta, um dia vai ter oficina de RPG de novo, eu tenho essa fé no meu coração. A gente vai voltar com jogos, com várias coisas. Quem já conhece as oficinas, sabe que a gente adorava a sala lotada. Às vezes, ia uma única pessoa e tinha oficina mesmo assim. E, às vezes, tinha visita, ia escola, ia 30, 50 pessoas ao mesmo tempo. Era uma bagunça, mas era ótimo. Mas, num momento, a gente não tem as oficinas presenciais ainda, eu acredito que só depois da vacina mesmo, para evitar acumular pessoas e tal, até porque às vezes a pessoa está sem hábito de usar, às vezes está no laboratório e quer tirar a máscara. Fica com a máscara aí, por favor. Então, num momento, a gente só está fazendo a orientação de projetos. mesmo para quem não conhece as máquinas, mas a pessoa fala, ah, eu tenho uma vontade de fazer tal coisa, eu tenho uma necessidade, então a gente vai orientar ela para ela fazer esse projeto. Vai fazer junto com ela. Então, a gente está recebendo duas pessoas no mesmo horário. Depois eu vou passar na apresentação, tem o telefone, tudo certinho, mas o agendamento está sendo por telefone e a gente ainda está tirando dúvidas por e-mail. Quem quiser saber sobre material, sobre várias coisas, a gente está fazendo isso por e-mail, para a pessoa também não ficar indo para o laboratório sem tanta necessidade. Tem gente que mora perto e consegue ir a pé, mas, por exemplo, eu moro em Itaquera, eu levo mais ou menos uma hora de ônibus para chegar lá. E nas oficinas, vinha muita gente de longe, às vezes vinha gente da Zona Oeste, vinha gente da climação, porque só tinha aquela oficina no laboratório de tiradentes, porque vai de cada técnico também. Então, no momento, a gente está fazendo manutenção, inclusive hoje a gente está aqui, porque estão fazendo mudanças na estrutura do laboratório, por isso que a gente está sem máscara, como a Ana comentou. Essa semana fechou, mas até então a gente estava indo normalmente. Só com as alterações do horário e do agendamento que a gente fazia por e-mail, e agora está sendo pelo telefone. Mas para o público, o que a gente está fazendo é orientação de projeto. Eu vou explicar também isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Beleza, então. Então, eu vou fazer o seguinte, porque às vezes o nosso público aqui do Teia, eles são mais orgânicos, então eles gostam de uma notificação tal. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para você fazer a apresentação, então, do PowerPoint, e a gente tenta destrinchar isso, falar com o pessoal e tudo mais. Só para acolher aqui quem entrou e que deu um palve aqui para a gente, então a gente teve aqui a Luciana, que é assistente administrativo do Teia Cidade Tiradentes, falou bom dia. O Tiago Vaz colocou muito bem já, que Luciana colocou Zona Leste Somos Nós, porque ela é da Moca. A Tatiana colocou, poxa, a Fabiola Bina Tiradentes facilita muito a vida, ter algo próximo. Parabéns aos gestores do projeto. A Rosângela Maria Silva colocou Zona Leste Somos Nós, a Samanta adora fazer projetos com vocês. A Rosângela Maria colocou bom conhecer vocês, estamos em movimento, sim. A Ana Paula do Carmo, Priscila, sou sua fã. A Samanta colocou, sou fã, a Pri é incrível. Ainda estou esperando a nossa oficina de RPG. Ou seja, já tem uma cobrança aqui pendurada, colocar o post-it na luna. Mas vamos colocar aqui a apresentação, e aí depois a gente destrincha um pouco o que é possível você fazer agora, usar esse espaço, movimentar esse espaço. Vamos falar das coisas positivas. A gente sabe que a gente está com medida protetiva, mas tem coisas positivas mesmo na medida protetiva que você pode usar. Vamos lá. A página que está aqui é o que é FabiLab Livre São Paulo. Isso. Então, comentando a pedir o FabiLab Livre, a Cipelha, uma rede de laboratórios públicos, isso é muito importante, porque eu não sei se continua, mas quando inaugurou, eu entrei ali em março de 2016. E por muito tempo, era o único lugar do mundo que tinha tanto laboratório público. Nenhum outro país, nenhuma outra cidade tem tanto laboratório público. A gente começou com 12, agora são 13. Talvez até expanda mais, porque 12 laboratórios em uma cidade como São Paulo, por incrível que pareça, é muito pouco. Mas, enfim, no momento são 13. Zona Leste era... É ainda o que tem mais laboratórios, tem quatro laboratórios na Zona Leste. Tem nós três no centro, tem na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, mas Zona Leste é o que tem mais. São espaços de criatividade, aprendizado, inovação, acessível, a todos os interessados, e desenvolver, desenvolver e construir projetos. E não precisa ser uma coisa inabolante, uma coisa super complicada, às vezes é uma coisa simples, que a pessoa quer fazer para ela, por uma necessidade que ela tem, e ela consegue fazer isso lá. E quando a gente fala todos, é qualquer pessoa, a partir de 10 anos. Você não precisa ter nenhum curso específico, você não precisa ter informática, você não precisa morar num lugar específico, porque a princípio era só para atender os cidadãos de São Paulo, mas já veio muita gente de cidades próximas, veio de outro país, já conheceu o laboratório, desenvolveu projetos também. E uma coisa muito importante, são processos colaborativos de criação e compartilhamento do conhecimento. porque lá você não vai chegar lá e fazer tudo sozinho, a gente faz junto. Sempre tem os técnicos para dar apoio, quando é possível aglomerar. Isso pode ser feito em conjunto, inclusive projetos para a comunidade, a gente fazer esse tipo de atendimento também. Ah, tem uma necessidade X aqui, a gente precisa fazer alguma coisa, um aparelho para colocar numa praça, para alguma coisa. isso podia ser feito em grupo. Então, às vezes, vinha gente de fora que só queria participar, só queria conhecer, tinha gente que era para ajudar, tinha gente que era da associação. Isso era muito importante, muito gostoso para a gente também. Então, é, vamos fazer, faz, mão na massa, vamos perder esse medo e vamos fazer juntos. Basicamente, era, resumindo a nossa intenção, é muito isso. Nossa, pulei tudo, calma. Falando rapidamente sobre onde estamos, eu peguei algumas fotos aqui do Instagram do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Eu já conhecia a Cidade Tiradentes desde pequena, mas, não, nunca morei, sempre morei em Itaquera. Mas eu não conhecia esse espaço até eu ir para lá por causa do Fabelab. E é um espaço incrível, enorme, que está em funcionamento também, né, desde, acho que antes, um pouco antes de setembro, eles já estavam abrindo normalmente. Então, ali, só medindo a temperatura, pedindo para que você esteja de máscara, tem tótens espalhados com alcool gel por todo o prédio. E tem muitos lugares que são abertos. Tem as salas fechadas, que tinham as formações, mas tem muito espaço que é aberto. Então, dá para utilizar as quadras lá em cima, algumas partes do prédio, do sabão, eles estão ali acessíveis. Então, para quem quiser conhecer, ou para quem já conhece, quiser voltar, já estiver se sentindo seguro, também que isso é importante, quiser voltar a frequentar, o Centro de Formação Cultural, está funcionando, inclusive, em concursos. Quem quiser olhar lá no Instagram, eu sei que eles voltaram agora. A gente também teve essa questão de ter que parar por causa das eleições do ano passado, então a gente não está anunciando muita coisa, mas eles também estão voltando. E eu não coloquei aqui, mas eu sou do... Eu trabalho no ITS Brasil, que é o Instituto de Tecnologia Social, antes que o Luiz me dê uma bronca, que ele está aqui também. E o Instituto de Tecnologia Social, ele é voltado para várias coisas, mas para a tecnologia, para a disseminação da tecnologia. Tem muitos projetos deles voltados para acessibilidade também. E quem quiser conhecer, ITS Brasil, que eles fazem vários trabalhos, incluindo o FabLab. Eu não coloquei na apresentação, mas a gente é parte da Secretaria de Inovação e Tecnologia, como o FabLab. se a gente estiver falando muito rápido, me breca, porque às vezes eu me empolgo. Quando eu estou nervosa, eu me empolgo, eu vou falando. Vai lá, Priscila, continua. Vai lá, Priscila, continua. Bom, atividades na pandemia, como eu comentei, a gente faz orientação de projetos. Por que orientação de projetos e a gente não vai fazer o projeto? Já que a gente está lá há mais tempo, a gente já conhece as máquinas, por que a pessoa não chega e fala o que ela quer e a gente faz? Porque o FabLab é muito isso, é faça você mesmo. Por isso que é um laboratório público. Não é, você não vai pagar para alguém fazer, você também não vai comprar pronto. É faça você mesmo, participe do projeto, participe do processo de criação. Então, eu tenho aqui três exemplos que eu coloquei. Uma é uma mesa iluminada, principalmente quem mexe com arquitetura, engenha ali, às vezes precisa colocar uma folha por cima da outra para fazer os desenhos, então precisa iluminar por baixo. A pessoa fez isso com um papelão. Ficou maravilhoso esse projeto. Projeto de um labirinto, que ele vai com uma bolinha ali correndo, e o de baixo que é da arquibancada, quem é daqui de Cidade Tiradentes, conhece esse campo que está aqui atrás, já deve ter visto essa arquibancada. Ela foi feita no FabLab, que foi um projeto incrível também. Teve várias dificuldades, mas muitas descobertas que foram bem importantes. E ele está ainda no campo, ele fica nesse campo que tem ali ao lado do centro de formação. Crie com os outros. No momento, mas é orientação por e-mail. Não tem aquela troca que era muito boa, mas você pode ir conversando com os técnicos, o que você quer fazer, que tipo de material que é possível, qual máquina é melhor. Às vezes você tem uma ideia de usar uma máquina, às vezes tem uma outra que é mais adequada para utilizar. devido à imaginação e faça algo único, que é muito importante também. Porque às vezes você tem uma ideia, e o que é a fabricação digital? Para que ela serve? Ela usa máquinas que facilitam não só fazer mais rápido, fazer de um outro jeito, ao invés de usar ferramentas manuais, que a gente também tem no laboratório. Mas a gente usa muita máquina de... Basicamente, você vai desenhar no computador, e você consegue fazer uma coisa profissional, e você consegue fazer uma peça única. geralmente em uma fábrica, o que tem? Você tem aquela serialização, vai produzir em série. E quando é para produzir uma única coisa, geralmente para uma indústria, não vale a pena fazer uma peça só. E às vezes você quer tirar aquela ideia da cabeça, você quer prototipar, você quer apresentar a sua ideia para vender, e você precisa criar isso no mundo físico para apresentar melhor. Para não ficar só falando, falando, falando. se você tiver isso fisicamente, é muito importante para você vender a sua ideia. Ou fazer algo único, que às vezes é para você mesmo, mas vai ser algo único no mundo. Você pode personalizar algumas coisas para você. Você consegue fazer isso dentro do laboratório. É um espaço de inovação em tecnologia. Não só pelas máquinas. Não, eu só falo para, de repente, para a gente, o que teria mais para apresentar para a gente? Aí eu vou, eu tenho uma colocação aqui. Inovação em tecnologia tem uma coisa muito importante que é aproximar as pessoas da tecnologia. Por exemplo, impressora 3D que chama muita atenção no laboratório, ela existe desde 1980. Sabe? Ela está ficando mais popular agora, mas pouca gente tem contato. E no laboratório você pode ir lá e perder esse medo, sabe? Ter esse contato para você, ou para se profissionalizar também, para testar o que você quer. E como o Thiago comentou, é uma equipe muito plural. A gente se conversa o tempo todo. Então, tem pessoas com especialidades diferentes, então, às vezes, no laboratório não tem, mas a gente pode conversar com o técnico ou você pode ir para o outro laboratório e fazer essa conversa também. Você quer fazer a colocação? Não, vai. Tem mais coisas? Pode ir. Deixa eu só falar aqui com a galera, que tem a... Pessoal, a gente está fazendo uma apresentação aqui, para vocês entenderem mais ou menos o que o espaço oferece. Mas se alguém tiver uma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento sobre o que é, coloca aqui nos comentários, que a gente daqui a pouco tenta sanar essa sua dúvida, essa colocação. E aí, acolhendo quem chegou agora também, a gente teve o Luiz Bezerra Lima. Parabéns à equipe. Obrigada. Que bom que você está aqui com a gente. O Manu Muniz, ele é, no caso, gestor lá do Teia de Caipas. Ele opera o gestor de lá. Sempre é um parceiro que está aqui com a gente. Tem que a Eco Cultural, né? Que é o gestor lá do Teia de Caipas, que fica aqui com a gente também. Fica com a gente, participe. Então, se você, de repente, estiver aí em Caipas e quiser ver o espaço Teia de Caipas, fala com esse pessoal, que esse pessoal é super show de bola. E aí, eu vou pedir aqui para vocês deixarem o comentário de vocês. Para quem chegou agora, nós estamos apresentando o Laboratório de Fabricação Digital à Unidade Cidade Tiradentes. O que é Laboratório de Fabricação Digital? Para que ele serve? Você tem acesso? Você pode usar? Então, vamos agora tentar vender aqui tudo para você. Fica aqui com a gente, que a gente já passa maiores informações também. E a gente destrincha melhor isso. Vai lá, Priscila. Eu estou mostrando aqui alguns projetos para dar uma ideia, mais ou menos, do que a gente tem, do que é possível, fazendo espaço. Tem mais algumas fotos separadas também, porque às vezes a gente falando fica um pouquinho vago. Mas se você tiver pergunta, pode mandar. Se não estiver entendendo nada do que eu estou falando, pode perguntar também, fica à vontade, gente. Bom, aqui foram alguns projetos feitos, tanto para molde, silicone, resina, mobiliário, eletrônica. Tem várias coisas que é possível fazer no espaço. E uma atividade que a gente está fazendo na pandemia, além da orientação de projeto que a gente faz por e-mail, como é que funciona o laboratório? Ele tem as máquinas disponíveis e você pode fazer gratuitamente o agendamento do uso dessa máquina. Ah, mas eu não sei usar. Não tem problema. Conversa com a gente. que a gente vai falando mais sobre o que é possível fazer. Então, eu nomeei algumas coisas aqui do que a gente tem lá disponível, mas por temática, porque a gente tem muitas coisas diferentes. A gente tem ferramentas manuais de marcenaria, tem as de marcenaria digital, que é a máquina de corte a laser e a frezadora CNC, que a Ana comentou mais cedo. Tem ferramentas de eletrônica, de programação, de costura, sustentabilidade, modelagem e impressão 3D, escaneamento 3D também, que eu coloquei para baixo. Automação, dá para fazer instrumentos musicais, painéis, velas, motos silicone, inteligência artificial, robótica, prototipagem, encarnação, saboaria, coisas voltadas para habitação, digitalização 3D e por aí vai. E três ponchinhos. É porque realmente tem muita coisa, muito equipamento no laboratório, então se você quiser saber um pouquinho, você pode conversar com a gente no e-mail, que é o fablab.tiradentes.org.br, ele está um pouquinho mais para frente também, para vocês verem. E os agendamentos de máquina, eles estão sendo agora feitos pelo telefone 156. Sabe aquele que atende tudo em São Paulo? Ai, estou perdido, preciso de um mapa, liga um 5-6. Ai, eu quero saber sobre atendimento do trabalho do centro, liga um 5-6. Então, tudo é um 5-6 e agora eles unificaram a gente também nesse telefone. Aquele que é para saber de tudo. Para facilitar para você encontrar a gente lá, opção 6, você vai na opção 6 de novo e depois a opção 3. E aí você consegue agendar o uso de máquina do laboratório. E aí vai ser isso. Eles vão pegar seus dados, te passar o número do protocolo, você vai anotar, a gente vai receber um e-mail informando, né, desse agendamento, e você tem que comparar isso lá no dia. Se eu não me engano, são duas horas só de uso, porque a gente precisa limpar o laboratório, as ferramentas entre um atendimento e outro, então, por causa dos protocolos de segurança, se eu não me engano, são duas horas. e a gente pede para só ir duas pessoas por horário. Ah, eu queria um grupo de 10 pessoas. Num momento a gente não está fazendo. Qualquer outro momento eu ia adorar, mas num momento a gente não está fazendo. Então, às vezes, precisa ir você e mais alguém, e aí você pode agendar um horário e essas duas pessoas. Porque já tem mais três dentro do laboratório, então, só aí já fica cinco pessoas. O que mais? O que pode e o que não pode fazer? Então, basicamente, você pode fazer quase qualquer coisa, mas a gente não tem, por exemplo, equipamento para trabalhar com metal, ou espelhos no laboratório. Algumas ferramentas conseguem ou não executar alguns trabalhos. Fora isso, tem basicamente duas coisas só que a gente não faz. Lá, de jeito nenhum. Que é qualquer tipo de arma, seja arma de fogo, arma branca, arma para cosplay, a gente também não faz. Bastante gente pergunta. Gente, eu sou cosplayer. E eu sei, quando você vai interpretar um personagem, você vestir do personagem, é importante ter tudo o que tem no personagem, mas a gente não faz nenhum tipo de arma. Nem cópia, nada. E a única outra coisa que a gente não faz de jeito nenhum é produção em série. Isso é uma coisa, uma conversa que veio desde o começo, porque é um espaço de prototipagem. Você faz a sua peça e, ah, precisou de um ajuste. Tudo bem, não tem problema. A gente vai nesse processo até o que o seu projeto funcione. Mas o que a gente não faz é, por exemplo, ah, eu precisava de 30 unidades para vender. Eu precisava de 300 unidades porque eu quero fazer isso. Tem espaços que fazem. No FabLab Livre SP, a gente não faz. Então, você consegue fazer algumas unidades poucas. Você consegue fazer e ir melhorando o seu projeto, mas não fazer ele em quantidade. Estou esquecendo de alguma coisa? Acho que estou. Mas vou lembrar do Capitão. Vamos lá, para a gente colocar um pouco, porque às vezes a gente também tem que ver como é que a gente passa as pessoas, para as pessoas, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente vai para uma outra linguagem. Então, eu vou fazer, eu quero fazer, de repente, suportes domiciliares para as pessoas poderem colocar, por exemplo, chaveiro. Eu quero fazer um pouco diferente. Então, eu pego, agendo pelo 156, um horário entre segunda a sábado, sabendo que eu vou utilizar esse espaço durante duas horas, certo? Agendei esse espaço, então, eu posso a partir da... E vocês estão das nove até às três horas da tarde. Então, eu agendo esse espaço. Amanhã, sábado, digamos que estivesse aberto, mas não vai estar, por causa do Plano São Paulo e por causa da manutenção do espaço, o centro de formação estará fechado amanhã, porque eles estão com a questão do Plano São Paulo, das medidas restritivas, e também está tendo a manutenção dentro da sala do FabLab. Mas vamos colocar sábado, chegou às nove horas da manhã. Oi, Priscila, tudo bem? Eu agendei um horário, eu estou querendo fazer um projeto sobre um chaveiro, um porta-chaveiro de dimensão 3D. Como que eu faço? Ah, você pode sentar aqui e usar o computador. E aí, eu mesmo vou desenhando esse projeto e se eu tiver dúvida, na hora que eu estiver desenhando, usando a ferramenta dentro do computador, vocês vão me auxiliando, certo? Mesmo que a pessoa não tenha essa noção de desenho, geralmente, a gente dava oficinas para tudo, para todas as máquinas que a gente tem no laboratório, tinha as oficinas para ensinar a pessoa a usar. Então, hoje, a gente está auxiliando ela um pouco mais diretamente, mas é mais ou menos essa ideia. Ela vai para o laboratório, para fazer essa criação. Beleza. E aí, então, eu estou lá, mesmo que eu não tenha noção de desenho, mas eu já tenho a ideia, vocês conseguem. Então, vamos falar mais hoje, né? O que a gente sabia que era antes. Ok, vamos tentar, de repente, ser mais orgânico agora no hoje. Então, hoje, eu chego lá, falo assim, olha, eu estou com esse desenho aqui, e aí vocês me auxiliam. Gastei duas horas, puxa, não dá para ficar mais, ok? Então, eu vou agendar para amanhã. No dia seguinte, eu vou lá, consegui, com a ajuda de vocês, seminar meu desenho do meu suporte de chaveiro, dimensão 3D. Agora, eu preciso materializar, ou seja, se tornar ele físico. Até então, eu tinha uma ideia que estava na cabeça. Da cabeça, eu consegui colocar isso no computador, com o auxílio da equipe do FabLab. O FabLab me ajudou. Dois dias aí, consegui colocar. Agora, eu vou fazer um molde. Ou seja, eu vou ter um molde dessa ideia. Então, de repente, vai ser em madeira e acrílico. Então, eu consigo ter esses materiais de madeira e acrílico dentro do FabLab. Volto até lá e começo agora a fazer os cortes, né? Para montar esse chaveiro. É isso? Mais ou menos. Então, vamos lá. É quase isso. O material que a gente tem no laboratório, ele sempre foi para a oficina. Então, a gente oficialmente não libera material. O que acontece nos laboratórios? Você pode fazer uso de retalhos. Então, às vezes, tem alguma coisa ali que a gente não vai mais usar para a aula, você pode fazer uso. Normalmente, a regra geral é você leva o material. Por isso, também, a gente pede para conversar antes de ir, para não levar material que não dá para trabalhar, por exemplo. Então, beleza. Então, por isso que a gente está fazendo isso aqui. Então, eu já sei que meu material vai usar madeira e acrílico. possa ser que eu tenha um restolho de madeira que vocês possam me doar para o meu projeto ou eu já levo o material que eu quero. Então, no agendamento, eu já especifico isso para que vocês me orientem para poder proceder dentro do laboratório. Ok. Consegui cortar, consegui usar o material, já consegui. E agora eu estou começando a fazer os moldes, que é montar a minha... Então, eu tinha uma ideia na cabeça, fui até o FabLab, utilizei o computador, já passei da cabeça para o computador, dentro de plataformas, ferramentas que me ajudam para isso. Agora, eu estou materializando a minha peça, o meu projeto, por isso que é orientação de projeto, porque uma ideia é um projeto, materializei, montei, aí eu vou pedir para vocês se eu posso fazer pelo menos mais uns três, porque eu achei que o primeiro ficou meio não muito aquilo, e aí eu quero aprimorar para fazer mais os três. E aí vocês me ajudam nesse processo, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Vou puxar o que eu coloco para mim. Nós do TEIA, Cidade Tiradentes, o TEIA, qual é a proposta do TEIA? Auxiliar você, empreendedor e empreendedora, a poder ter o seu projeto feito para você começar a fazer a sua geração de renda. Ou seja, você foi no FabLab, fez o seu projeto, materializou o seu projeto, fabricou o seu projeto, mas você agora precisa de algumas orientações. De repente, agora você já está com prospecção de fazer o seu MEI, então você pode ir lá no TEIA para saber sobre isso. De repente, uma oficina nossa é sobre precificação, como que você coloca o preço nessa sua festa, como que você se organiza em questão do marketing para você publicizar esse seu material, como que você, de repente, faz o gerenciamento financeiro. Então, essa união entre FabLab, onde você cria a sua ideia, materializa e prospecta ela para venda, nós auxiliamos você a empreender com esse seu material. Então, parecendo que são coisas totalmente distantes, não, nós fazemos essa junção. E aí, o que eles estão querendo dizer? Você não vai fazer esse porta-chaveiro em larga escala, você não vai fazer 50, você não vai fazer 20, você não vai fazer 30, mas você vai ter os moldes daquilo que você quer, feito de forma totalmente gratuita, porque o FabLab, como TEIA, são espaços de ações de políticas públicas onde você, nícipe, pode utilizar os espaços sem pagar nada, porque você já pagou esses impostos. Então, a gente está devolvendo o serviço daquilo que já foi recolhido nos seus impostos. E aí, automaticamente, você pode fazer algumas séries dessa e, de repente, começar a vender. Então, ou seja, você pode utilizar o FabLab como um braço do seu negócio. Ah, mas só a marcenaria? Não, por exemplo. Dentro do FabLab, que eu acho que talvez ela vai falar mais para frente, tem os cortes a laser. E aí, numa visita que eu fiz o FabLab, que na época era o Paulo, não era a Priscila, a Priscila já era da equipe, mas eu conversei com o Paulo, eu que não entendo nada de costura, passou pela minha cabeça fazer algumas peças em que o corte necessariamente não precisa ser na tesoura ou numa máquina, mas sim um corte a laser. Além de você trazer uma nova tecnologia para a sua peça, você pode fazer esse projeto dentro do FabLab sem necessariamente gastar nada para isso. Basta levar a sua ideia. Ou seja, o FabLab te auxilia a você fazer o forgeração de renda. Basta você ter o seu projeto em mente e utilizar o espaço para isso. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Então, quem está aqui com a gente, eu queria saber se tem alguma dúvida, alguma colocação. Porque no começo o pessoal deu vários salvos lá em um dia, mas agora a gente pode ter me abandonado. Eu sou uma pessoa carente, eu gosto que as pessoas conversam aqui com a gente. Então, eu queria saber, você que está aí do outro lado nos assistindo, já pensou você fazer algo em que você tem uma ideia na cabeça, mas falou, olha, isso eu vou precisar de uma impressora 3D, isso eu vou precisar, de repente, de um corte a laser, eu, de repente, vou precisar disso e daquilo outro. E aí você tem o FabLab, que no nosso caso aqui é na Cidade Tiradentes, dentro do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, sentido Sítio Conceição, Vila e Holanda, na rua Inácio Monteiro, 6.900, no terceiro andar, piso. Então, ou seja, está aqui funcionando, de segunda a sexta das nove, às 15 horas. É só você chegar. Então, quem está aí conversa com a gente. Pri, acho que você tem mais apresentação, vamos seguir com a apresentação aqui? Tem umas duas coisinhas só, porque, nesse momento, a gente não está fazendo todas as atividades que faria, mas é isso, orientação de projeto, agendamento de máquina, é que às vezes a pessoa não está falando, a gente não sabe se está tudo bem ou se a pessoa não está entendendo nada. A gente pode perguntar, não tem problema. uma coisa que a gente faz muito é tentar conversar com as pessoas de diversas formas diferentes, porque a gente tem todo tipo de público. Então, a pessoa, às vezes, fica com vergonha, às vezes, quer ir só para conhecer mesmo, e eu tenho curiosidade de ver como é que funciona a máquina. Tranquilo, ela está lá para isso. Não tem problema nenhum. Só uma outra atividade, porque a gente está fazendo isso desde o começo da pandemia, e voltamos agora, porque a gente pode voltar com as redes sociais, já saímos do período eleitoral, fazer oficinas online. Então, ah, eu não quero sair de casa ainda, eu estou aqui, estou trabalhando, eu estou de quarentena em casa, ou eu não posso sair por algum motivo. Tudo bem, desde o tempo todo, a gente esteve fazendo as oficinas e os tutoriais online. Então, as oficinas, elas estão acontecendo através da plataforma Google Meet, que faz transmissão, né, pela ferramenta do Google. Ela é gratuita para usar. Então, se você tem Android, por exemplo, se você tem Gmail, você consegue usar o Google Meet. É só um dos programinhas lá, que fica junto com a agenda, com o e-mail, com o Drive. Ele é bem tranquilinho de usar. Elas, na medida do possível, elas são práticas. Então, a gente tenta, por exemplo, a gente cadastra no nosso site, no site do Fablog Ligio SP, e na descrição, a gente coloca tudo que você precisa fazer antes da oficina, que tipo de material você precisa ter, ou que tipo de software. No começo do ano, eu dei uma oficina para fazer aplicativo para celular. E aí, você precisava só instalar um emulador para fazer os testes, né, junto com a gente, e eu ia ensinando passo a passo a fazer uma programação para celular, por exemplo. Ou os tutoriais e as lives no Instagram. Então, elas vão voltar agora também, né, coloquei aqui uma foto de alguns tutoriais que estão lá no Instagram do Fablog Ligio SP, de cachepô com fio de plástico, a gente ensinou a fazer o fio de plástico, o labirinto com papelão, gravura com aquela cortiça de rolha, de garrafa, suporte para notebook, que foi de marcenaria, jogo do balão com scratch, que é para fazer, é como se fosse uma animação, mas você aprende para gramar também, é ó. Então, tem várias coisas e estão voltando agora. Geralmente, as oficinas são de sábado, né, todo sábado de manhã. As lives estavam de terça, não sei se vai voltar nesse mesmo horário agora, mas elas estavam na terça-feira à tarde. E os tutoriais eram um tutorial por semana. Então, muita coisa boa foi publicada nas nossas mídias sociais nesse tempo de pandemia. O laboratório estava fechado, mas a gente continuou trabalhando. Então, são essas três atividades. Orientação de projeto, agendamento de máquina e as oficinas, oficinas, tutoriais online. E, bom, eu vou, só para encerrar a apresentação, mas a gente vai continuar aqui um tempinho ainda, repetindo, o Fabiola de Cidade Tiradentes, ele está lá no Centro de Formação Cultural Tiradentes, que é na rua Inácio Monteiro, 6900, conjunto habitacional Sítio Conceição. A gente, junto com o Teia, fica lá no terceiro andar do Centro de Formação, mas tem outras salas, assim como a biblioteca, o telecentro, eles estão em andares diferentes, mas tem algumas atividades acontecendo. Nosso horário no momento está das 9 às 15 horas e no sábado das 9 às 13, que já era o horário normal. Se vocês quiserem entrar em contato, nosso e-mail é fablab.tiradentes arroba itsbrasil.org.br Mas, como eu disse, são 13 laboratórios, então se você for no site do FabLab Livre SP, você consegue ver todos os endereços e todos os e-mails de todos os laboratórios. Às vezes tem um que é mais perto para você, se você quer conversar com os técnicos de lá, tudo bem. Então, todos os 13 lá. Nós temos o Facebook do FabLab e o Instagram também é tudo, arroba fablablivre.st e o o canal do YouTube também, que tem vídeo de projeto, vídeo de várias coisas que foram feitas lá. De apresentação, por enquanto, não tem mais nada. Não tem mais telas. Aí, você vê se você quer voltar a gente. Você quer deixar mais um tempinho aqui. Vamos lá. Na verdade, olha só o que a Rosângela colocou aqui. Volta. Voltei? Voltei. Deixa eu voltar para a tela. O que a Rosângela colocou aqui? Muita tecnologia. A Rosângela, ela é uma artesã, é uma pessoa super no movimento. Ela é de Itaquera, mas aqui em Cidade Tiradentes tem, como a gente falou, ele foi o primeiro a ser inaugurado. Ele é o maior em espaço. Então, assim, o que acho que a Priscila trouxe numa fala aqui, que não sei se tem sentido para vocês, mas para a gente pensar. Ah, mas eu trabalho com artesanato. O que eu vou usar dentro do FabLab? Várias possibilidades. A gente tem que parar com essa coisa de falar não para a gente antes mesmo de conhecer o negócio. Porque eu, por exemplo, como eu falei, eu não sou da costura, mas é muito louco quando eu fui apresentada, eu lembro que eu fui conversar com o Paulo e falei, Paulo, conheço o FabLab, como eu falei, eu tive na inauguração. E aí, eu fui ver, não, eu não conheço o FabLab. E eu falei, eu falei, eu sou o seguinte, me apresenta novamente do FabLab. E aí, ele fez um tour comigo dentro do FabLab e eu falei, cara, dá para ir para a costura, dá para ir para o artesanato, dá para ir para, de repente, para a marcenaria, dá para ir para, de repente, para a confecção, de repente, você vai fazer algumas coisas em camiseta, dá para ver algumas coisas que dá para fazer. E aí, é muito louco, porque se eu não vou lá e não pergunto, não exploro, não falo o que é, não vou, a gente tem que parar com essa coisa de que, ah, eu não sei, não pertence para mim. Vamos lá. Você está com um equipamento chamado Centro de Formação Cultural na Cidade Tiradentes. Ele está na porta da sua casa de frente para um campo de várzea, mano. Quem mora na periferia sabe que o campo de várzea é o negócio que há. É sensacional. Você tem um centro de formação cultural na frente de um campo de várzea. Sensacional. Se você mora no sítio, se você mora no Inácio Monteiro, se você mora no Barro Branco, se você mora na região da Grilha Holanda, que tem uma... Dá para você ir a pé. Então, olha só, o que quer é assim. Não para pegar mais ônibus. Dá para você ir a pé. Você pode subir, tem as rampas, então, quando vai subir várias escadas nem nada disso, você tem as rampas para fazer esse acesso. Subiu, vai lá, fala para os técnicos, olha, eu tenho uma ideia. E eles vão te orientar nessa ideia. Olha o que a gente está falando. De repente, o que você acha que não é palpável e possível, tem um pessoal que vai te ajudar não só na construção do ideário da sua ideia, mas como você tirar da cabeça e colocar isso para funcionar. No lado da tua casa. É isso que a gente está falando. E para as mais diversas áreas que você possa imaginar. E se você quer ganhar dinheiro com isso, do lado, no mesmo andar, você só vai fazer uma voltinha de um, praticamente, você vai no TEIA, nós estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h, para te auxiliar nessa geração de renda que você quer começar a prospectar com o teu negócio. Então, não põe essa coisa de que, ai, acho que não é para mim. Puxa, acho que não vai ser. O acho, o não, a gente já teve o tempo todo. Agora, a gente tem que pegar e se apropriar nesses espaços. Claro que, com respeito, cumprir as medidas protetivas, mas entender que o Fablag, o laboratório de fabricação digital, ele é seu, Murice. Ele está aqui para te servir, não só quanto o equipe, mas como tudo que está lá dentro é seu. O que não for seu, eles vão falar, isso aqui é preciso que você traga. Mas, por exemplo, se você pegar o universo da sua ideia de 100%, o que você vai utilizar é só 20% que vai ser seu, os 80% é do Fablag. E se você quiser empreender, fala com a gente dentro do TEIA que a gente te auxilia nisso. Obviamente, que eu não estou falando que você vai fazer as coisas dentro do Fablag só para empreender. Mas, caso seja, você dentro do mesmo espaço, dentro do centro de formação cultural, você tem esses dois espaços que vão te auxiliar. Então, praticamente, eu queria te perguntar, Priscila, quais são, o que vocês já atenderam agora mais falando? O que você vai fazer? Para a gente trazer coisas mais positivas. A gente entende que não pode ter aula, não pode ter aglomeração, mas vamos falar de coisas positivas. O que vocês já atenderam? O que vocês já tiveram, por exemplo, um caso de que uma pessoa, de repente, pode ter entrado lá e achava que não podia, que se tornou possível e verdadeiro? Traz algumas coisas, algumas vivências. Começando de algumas coisas que são, de repente, até parecem mais simples. No centro de formação cultural, tem os cursos de postura. Um curso ao longo de três meses, mais ou menos. E a gente já pegou algumas turmas, levou um dia no FabLab, falou, vem aqui. mostrou como é que usava a ferramenta, a gente ensinou elas a desenhar e a gente fez uma régua, por exemplo, quem trabalha com costura usa bastante, que são aquelas réguas curvas, que é para fazer a cava da camiseta, que é para fazer o molde da saia, esqueci do nome, que são algumas coisas específicas de costura. então a gente fez um modelo padrão, mas cada uma personalizou a sua, por exemplo. Porque a gente também não podia tomar muito tempo do curso. Mas cada uma levou a sua régua e do seu jeito. E algumas voltaram depois, por exemplo, para fazer um molde. Ah, não posso cortar 500 florzinhas aqui na máquina, mas eu posso cortar um molde em madeira, que vai facilitar a minha vida depois e que eu consigo fazer várias coisas na minha casa. Em casa, você pode produzir sério, não tem problema. mas você pode fazer o molde, você pode criar a sua ferramenta. Não necessariamente é o produto final, mas às vezes tem uma coisa específica que você precisa. Ah, eu faço velas artesanais. Maravilhoso. Você pode, por exemplo, fazer sem muita fabricação digital. Você pode modelar em massinha, geralmente a gente usa a plastilina, que é um pouquinho mais rígida, mas você pode modelar em massinha o formato da sua vela, fazer um molde dela com silicone, que a gente também usa nos laboratórios. E aí, com esse molde, você pode produzir uma vela única, exclusiva, que só a sua empresa vai ter. E aí, com o molde, você consegue tirar várias velas depois em casa. Pode ser de gesso, pode ser de resina, né? Esse produto pode ser várias coisas diferentes. Ah, não sei, tanta coisa, tanta coisa que até foge agora. A gente falou de costura, a gente falou de velas, a gente já falou de marcenaria, vamos ver o que mais que a gente pode trazer de um outro, de um outro, se eu não me engano, acho que o Paulo me contou um caso de uma senhora que precisava de uma coisa para a casa dela. Não lembro agora. E foi muito, e foi uma senhora, que é outra coisa também, parar com essa coisa de achar que tudo tecnologia é só para as pessoas jovens. Para todo mundo, para todos nós. Deixa eu ver. Tem bastante casos, por exemplo, de gente que está em faculdade ou em curso técnico, que às vezes precisa fazer o TCC, por exemplo, às vezes precisa fazer uma coisa para entregar. Teve uma vez que foram uns rapazes de uma escola que nem era de São Paulo, acho que era de Santo André, fazer o... Eu saí do ar aqui, não sei se vocês viram, como sempre, tecnologia é isso, então voltamos. E aí, voltando, falei de uma senhora, porque eu também queria concluir isso, a gente tem também que parar de achar que tudo que é tecnologia, que as coisas existem para certos públicos, não, as coisas existem para todo mundo. Não existe tecnologia é para jovem, artesanato é para mulher, marcenaria é para homem, não, não existe isso. Por exemplo, dentro do FabLab, foi feita uma coisa que eu achei muito legal, que é o absorvente que você pode reutilizar. Verdade. Muito bom. A gente teve uma oficina que foi uma parceria, que a gente deu essa aula, acho que em dois, três laboratórios, infelizmente, tiradense não deu, mas eu sei fazer, então se a pessoa quiser ir lá, eu queria saber como é que esse absorvente de pano, que esse absorvente sustentável, não é aquele que você vai jogar fora toda vez, é o que você pode fazer no formato que você precisa e que você pode reutilizar várias vezes. Querendo ou não, quanto que a gente não gasta com o absorvente dentro de um ano e descarta tudo no lixo depois, de qualquer forma. Então, tem os moldes desse absorvente, eu fiz eles em madeira, tem o tutorial, se eu não me engano, no Instagram. Tem, o que mais? Costura com eletrônica, se você quiser bordar LED na sua costura, ensina como é que você faz isso. O que eu acho que tem, deixa eu só falar uma coisa que eu acho muito interessante, é que nós estamos falando, de repente, de oficinas para você colocar aplicativos, criar um aplicativo dentro do FabLab, de repente você vai lá para fazer uma oficina de criar aplicativo. Dentro do FabLab, você vai lá para fazer algo em marcenaria. Dentro do FabLab, você vai lá para fazer alguma coisa que tenha a ver com costura e moda. Dentro do FabLab, você vai lá para de repente fazer algumas coisas em LED. Dentro do FabLab, você vai lá para de repente fazer alguma coisa que tenha a ver com plástico, porque também tem fabricação de saquinhos plásticos, ou reutilização, ou fabricação através de algumas técnicas. Por isso que é laboratório de fabricação digital. Tudo que você possa imaginar, você tem dentro desse espaço. E eles são 12 ou 13 laboratórios espalhados na cidade, são quatro na zona leste. Nós estamos falando só de um aqui em Cidade Tiradentes. Por quê? Porque eu sou do TEM Cidade Tiradentes e a gente tem parceria com eles, então a gente fez. Mas nós estamos falando das infinitas coisas. E fora isso, mesclar esses conhecimentos para criar algo novo. De repente eu faço alguma coisa de plástico com tecido, e aí eu crio algo novo. É isso que a gente está falando, das infinitas possibilidades dentro de um espaço que tem uma fabricação digital, tecnologia, que você, munícipe, pode acessar gratuitamente dentro do Centro de Informação Cultural Cidade Tiradentes, no terceiro andar, piso. É isso que a gente trouxe aqui para vocês. Uma equipe que está lá super disposta a te atender agora com medidas protetivas, distanciamento, agendamento, duas pessoas por horário, por cada duas horas. mas quer dizer que mesmo com restrição, está aberto para te atender de segunda a sábado. Ou seja, você pode ir lá e colocar, ah, mas está tudo tão difícil. Sim, está tudo tão difícil, mas não quer dizer que porque está difícil, está impossível. Ou seja, você tem possibilidades de gente te auxiliar para poder fazer isso. Por isso que a gente fez, no caso da live hoje, para vocês entenderem que mesmo com Covid, de quarentena, tanto o FabLab como o TEIA estão funcionando. Menos horário de atendimento, por agendamento, tem que usar máscara, tem que passar água em gel, tem que lavar as mãos, não pode permanecer por muito tempo no espaço, mas isso não quer dizer que você não possa utilizar o espaço. É disso que nós estamos falando. Você pode muito bem ir lá, você pode dialogar e ver possibilidades de mesclar conhecimentos para gerar a tua renda, fabricar água. De repente, a vela, ela falou para você, você pode fazer vela. Poxa, então o que eu preciso? Fazer vela, gente. Você pode fazer... De repente, você pode fazer cortes no tecido, a laser, sabe? Fazer experimentação, ver o que dá para fazer, mesclar materiais. Então, assim, era isso que a gente queria trazer hoje aqui para vocês, para que vocês entendessem o que eu vou fazer agora. A gente está dando aqui um alô do tipo, tem essa possibilidade, tem esse viés, tem essa porta aqui. Quer acessar essa porta? Não fale não antes de ir até lá. Eu estou no TEIA, que é do lado, ela está no FabLab. Vai lá, pergunta. Agenda o dia, vai lá e pergunta. Eu tenho essa dúvida. Olha, eu não sei. Me veio um monte de coisa na minha cabeça, mas eu não sei o que fazer. Vou agendar e posso ir fazer uma visita? Vocês me falam como é que funciona? O que dá para eu fazer? Posso ir aí, pelo menos, curiar? Vai lá curiar. Vai lá saber o que é. Não diga não antes. Então, eu agradeço muito aqui. A Samanta deu um olhazinho. Vou agradecer o pessoal que passou aqui. Se tiver alguém aí que quer perguntar ou que chegou agora e não entendeu, nós estamos falando dos laboratórios de fabricação digitais. Eles estão espalhados pela cidade de São Paulo. Nós estamos falando da unidade de Cidade Tiradentes, na qual nós temos o TEIA Cidade Tiradentes. Então, a gente fez essa parceria para apresentar um espaço que você pode ter possibilidade de criar algo e gerar sua renda. E se você tiver dúvida de empreendedorismo para empreender, o TEIA está lá. Passaram por aqui a Jéssica Souza, que é do pessoal da Eco Cultural, do TEIA de Taipas. O Luiz Otávio Alencar, que é o coordenador do FabLab pela ITS. A Samanta Lopes, que é uma pessoa da tecnologia que, às vezes, eu acho que ela é mais de uma porque faz tanta coisa, pelo amor de Deus. Aí, a gente também teve aqui a Tatiana Ramos, que é uma empresária que mora aqui em Goianazes. A gente teve o Tiago Toledo, também, que passou por aqui. A gente teve a Ana Paula do Carna. A gente teve também aqui, quem mais? Deixa eu ver. A Luciana Santos, que é assistente administrativa aqui do TEIA. O Tiago Vaz, que passou por aqui. A Rosângela Maria Silva. A Rosângela, sim, a gente pode conversar no privado. Ela colocou, a Ana, a gente pode conversar no particular? Pode. Mas a gente já se conversa. A gente teve quem mais aqui que passou pela gente? O Manu Muris, que é o coordenador do Eco Cultural, que é a operadora e gestora do TEIA de Taipas e outros mais que estão chegando por aí. A Renata Barcelos, que ela é gerente do TEIA de Heliópolis e que também conversa muito com essa área da tecnologia. Coloquei aqui para vocês os três editais que estão rolando do TEIA Centro, do TEIA Santa Mara e do TEIA Cidade Tiradentes. O que mais aqui? E aí, a gente vai se despedindo. Eu vou pedir aqui para quem tiver ainda a pergunta, enquanto ela chegou alguma colocação, alguma contribuição aqui para essa live. A gente agradece muito, mas eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Aí, Priscila, para eu poder encerrar aqui. Vai lá. Você passa voando, né? Ah, não, meia hora. Estamos aqui uma hora falando. Gente, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. O Tiago e a Jaqueline que estão aqui ainda com a gente. Estão nem off, mas estão aqui acompanhando com a gente. Luiz, Samanta, Ana Paula, que eu já conheço. Gente, quem não conhece ainda, eu quero conhecer vocês. Vamos lá. Vamos conhecer, vamos se apropriar, vamos se empoderar com essa tecnologia, porque ela é nossa, ela está lá. Sempre ia, no dia a dia, sempre ia a gente falando, ah, eu nunca conheci esse laboratório. Eu falo, eu estou aqui há três anos, estou aqui há cinco anos já, gente. Vamos tomar conta. Bastante professores, vários professores foram nesse tempo de pandemia, justamente porque as escolas estavam fechadas, aí eles conseguiam ir lá com a gente, que estão recebendo impressoras 3D, por exemplo, a gente estava fazendo orientação para eles específica, então, alguns foram nesse tempo agora que estava fechado. Enfim, eu sinto muita falta da aglomeração, espero que todo mundo possa se cuidar, que todo mundo esteja saudável para a gente ir voltando aos poucos, e continuar com esse trabalho que a gente faz, que é muito importante, que já tem cinco anos, mas a gente está só começando, está sempre aprendendo e querendo participar cada vez mais do território também. É isso, Priscila. Eu sou portanto, Priscila, o pessoal do Teia, o pessoal do FabLab de Cidade Tiradentes é parceiraço, assim que a gente começou a inaugurar o Teia, que foi no dia 4 de novembro de 2019, como passa rápido, já fez um ano, olha como louco, eu lembro que era o Paulo o gestor, o coordenador, ou seja, como o líder lá da época, como eu disse, a Priscila já estava lá, e aí, já na primeira conversa, vamos fazer algo. O que a gente tem, o que a gente está querendo trazer aqui com essa live, é parar com essa coisa de achar, ah, esse espaço é tão bonito, ele não me pertence. Sim, ele pertence, se você paga o imposto, quando você liga a sua televisão, quando você lava o seu quintal, quando você lava a sua roupa, quando você compra o pãozinho, quando você paga a gasolina do teu carro, você tem impostos que são recolhidos, esses impostos são revertidos em ações e espaços que são públicos, porque nós pagamos já por isso, então você pertence, sim, àquele local, tá? A gente tem que parar com esse negócio de que, ah, eu não vou entrar ali porque não pertence. Desvestificando também, aquele prédio lindo, de esquina com a Alexandre da Vida, em Peinácio Monteiro, não é um hospital, é o Centro de Informação Cultural. Sim, ele tem coisas que acontecem lá dentro, gente. O Teia tá lá dentro, o Terceiro Andar Fis, o Fabilarme tá lá dentro, nós estamos aqui sedentos pra te atender, a gente quer muito que vocês vão lá usufruir do espaço, como a gente falou, proteção de medida protetiva pra cuidar da gente, de você também, então você tem que fazer o agendamento, tô colocando aqui pra vocês, os nossos canais, pra vocês entrarem em contato com a gente, a gente tem um WhatsApp, esse WhatsApp, esse WhatsApp, a gente não atende telefone, só por mensagem, e aí você manda a mensagem pra gente, a gente te responde, tô aqui mandando pra vocês, tá bom, os nossos canais, tem o número que é o 958-49-51-21, tá, e aí também tô mandando o link pra você fazer o agendamento pra utilizar o nosso espaço Teia. A intenção aqui é desmistificar que tudo está disponível pra vocês, Cidade Tiradentes é gigantesca, gente, ela tem vários acessos, vários espaços, vários atendimentos aqui, equipamentos públicos disponíveis pra vocês, às vezes a gente fala que não tem possibilidade, que a gente não tem acesso, tem sim, é que a gente não explora os nossos direitos, então o FabLab está ali pra atender vocês, da melhor forma possível, eu sinceramente sou suspeita de falar, Jaqueline, Tiago, Priscila e o Paulo que passou por esse Teia, são incríveis o acolhimento deles, como eles são super abertos, super acessíveis, sempre estão super junto com a gente, sempre muito afim de dar um apoio, o que eles não sabem eles vão buscar, a gente já parceirou até não querer mais, do tipo, vamos fazer, vamos fazer algo, vamos, aliás, eu nunca vi eles falarem não pra mim, muito pelo contrário, ou por medo da Negona aqui, ou porque realmente eles foram com a minha cara, das duas uma, porque tudo a gente já fez juntos, vocês não têm noção, assim, da questão de como eles são acessíveis, muito parceiros, a gente já fez, a gente já fez, quando estava antes da pandemia, a gente fez oficina juntos, apresentamos o FabLab e o Teia juntos, fizemos projetos juntos, agora de novo, no online, a gente está juntos, então assim, são muito acessíveis, vão e explorem esse espaço. queria aproveitar e falar aqui pra vocês que cada vez mais está crescendo a família Teia, a família Teia está ficando gigante, e isso é muito legal, porque agora a gente dissemina conteúdos, tanto no online e nos atendimentos presenciais, ou seja, o Teia está tendo atendimento presencial, como eu coloquei aqui, o Teia Cidade Tiradentes de segunda à sexta-feira das 10, às 14 horas por agendamento pelo link que eu coloquei aqui pra vocês. O que eu estou querendo dizer com isso? Como eu abri aqui a live, e vou fechá-la falando da seguinte forma, passe aqui nessa página e explore ao máximo todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, um Teia vai trazer um assunto super bacana, super legal pra você, de uma certa forma, vir aqui, consultar, ver o que tem pra fazer e se deleitar nesses ensinamentos que tem aqui. Hoje eu estou fazendo aqui, como vocês viram, a questão da live apresentando Teia, mas logo mais o Teia Heliópolis às 14 horas, hoje, sexta-feira, dia 29 às 14 horas, vai fazer uma live chamando Desafios do Turismo de Aventura. O turismo, agora, mesmo com a pandemia, ele ainda continua. Ai, como assim? Sim, tem gente fazendo turismo, usando álcool em gel, usando máscara, distanciamento, mas faz. E o turismo é também uma forma de se ganhar dinheiro. Não é só o turismo de viajar pra Paris. Às vezes, o seu bairro dá pra você fazer algo que ele tenha como relíquia pra você fazer uma exploração de turismo aí. Quer saber mais? Assiste a live hoje, às 14 horas, o pessoal do Teia Heliópolis. Então, quem tá aqui na página, manhã, tarde e noite, sempre vai ter uma live trazendo algo na questão do fomento ao empreendedorismo e à sua geração de renda, oportunidade de carreira, sempre vai ter aqui. todos os teias estão empenhados em trazer conteúdos qualitativos, atualizados, pra que você que quer empreender ou que já está empreendendo, saiba mais. Todas as nossas lives ficam gravadas, ou seja, eu vou finalizar aqui, mas ela fica disponível na página da The Sampa, que você pode consultar num outro momento, como material de estudo, ou aumentar o seu conhecimento, ou compartilhar com outras pessoas que são da sua rede, pra que você cada vez mais esteja à frente do seu negócio e antenado com tudo que tá acontecendo. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada, uma ótima sexta-feira pra vocês, um super final de semana, fiquem com Deus e terça-feira estamos aí. Tá bom? A Priscila caiu, mas só pra falar pra vocês, terça-feira, às 14 horas, vai ter uma live aqui do Terceira Tiradentes. Um beijo, minha gente, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.